E aí meu povo amigo, bom dia, bom sábado, bom final de semana aí pra todo mundo E eu venho aqui contar uma experiência que a gente teve esses dias aí, essa semana que passou né Teve uma cliente aqui, lá de Vitória de Santo Antão Ela comprou um HRV 2016 a uma pessoa E a pessoa não disse que o carro dela tinha sido comprado em leilão Porque todo mundo sabe que pra comprar em leilão ele tem lá aqueles carros média monta Que é batida grande, que tem que ser recuperado e tem que passar pelo Inmetro Tem aquele pequena monta, que às vezes é até um carro zero E vai na Cegonha e arranha O cara vai descendo, o motorista da Cegonha vai, arranha e dá problema E uma vez eu comprei um desse pequena monta Um Sandero 2021, zero quilômetro Que era o problema dele, uma chuva de granizo Então ele ficou cheio de moça E a gente tem um amigo aí que é especialista em moça E tirou tudo, 90% das moças ele conseguiu tirar E o carro ficou perfeito E o carro zero quilômetro Aí um cliente, amigo, capitão do bombeiro Ficou maluco pelo carro Eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro Eu digo, o carro tá aqui com o laudo decra Tá tudo dizendo que ele não teve batida, não teve colisão Que sua pintura é original Isso é um carro de pequena monta Ou uma batida que não causou muito na estrutura do carro E tem aquele recuperado de financiamento A gente vê muitos amigos aperreados Sem conseguir pagar a prestação Principalmente nesses últimos dois anos Com pandemia, com tudo Isso vem ocorrendo e muito Então o carro é perfeito O carro é um carro que foi comprado numa loja Ou zero, ou com pouca quilometragem O carro que foi comprado e usou O problema dessa pessoa foi que não teve recursos Pra pagar o veículo Não custava nada Essa pessoa que vendeu esse carro A esse cliente dizer Olha, esse carro foi comprado de uma financeira Foi comprado de uma financeira Porque a financeira não vende direto Porque não vende Ela vende pelo maior preço E o maior preço ela vai conseguir num leilão Então esse carro não tem restrição nenhuma Num documento Esse carro é um carro tranquilo pra todo mundo E eu disse a ela pra ficar tranquila Que ela não se aperreasse com isso Que ela conseguiria andar com o carro normal Sem problema nenhum E convidei ela a ir lá Na décla Eu falo décla aqui Não é fazendo propaganda não É porque onde eu faço As cautelares dos carros Que entram aqui na loja Seja ele qual for Porque a gente não pode vender Um carro sem saber sua procedência O que é que ele tem pra ser feito Em termos de estrutura Em termos de motor Todo mundo já sabe É a linha alta A melhor que está tendo E a gente procura vender a verdade Pra todos os clientes Então a gente diz Olha A diferença desse carro É que a gente vai chegar lá Vai fazer esse laudo Do carro da senhora E se esse carro for um carro de sinistro Vai aparecer aqui agora Então ela foi comigo lá Fez o laudo décla O carro saiu todo ok Sem pendência nenhuma Apenas uma lateral pintada Então não foi batida grave Não foi nada Ela ficou muito feliz E outro receio dela Que todo mundo dizia a ela Que ela não conseguiria fazer o seguro do carro Digo Outra é verdade Vou lhe passar aqui Pro meu corretor O Eduardo Maia E ele vai fazer o seu seguro Né? E faz Agora Deus o livre O carro for roubado Ou uma batida Uma perca total desse carro A seguradora só vai pagar 90% Do valor do carro O demais É tudo normal Se a senhora bater em terceiro Se a senhora tiver uma pancada pequena Ele vai resolver o seu problema Igual a qualquer outro carro Né? E disse mais a ela Se a senhora quiser A gente tem aqui Um X35 A gente tem um HR-V 2016 A gente tem um Arranje 2020 A gente tem vários carros aqui De clientes e amigos E nosso Né? Que a gente troca nele na hora Agora Fazendo a verdade Né? Um dia desse aí Eu vendi um aqui Um Honda City É um menino que trabalha Numa sorveteria Ele é o engenheiro Mecânico Chefe Dessa empresa de sorvete E ele comprou o carro Porque a gente falou a verdade Então não se preocupe Recuperado de financiamento Você vai ter o seguro E faça o laudo E faça o laudo decra Ou supervisão O que é que seja Para saber se o carro tem alguma pendência De grande monta Né? Caso contrário Traz para cá Vem pagar CLK Que a gente faz negócio Se ninguém quer fazer por aí Vem-te embora fazer comigo Eu te aguardo Um abraço Bom final de semana Avenida Herculano Bandeira 640 Pina Show de bola? Tiver dúvida Deixe o recado Ou chama no zap Que a gente tira com vocês Que a gente tira com vocês